E o blog do Gesso vem também registrar a abertura e inauguração da Casa dos Pássaros do Sertão no distrito de Pau Preto, no município de Potengir. Na verdade, quando você fala dessa retrospectiva das famílias, principalmente no nosso sertão, isso mostra a braveza do nosso povo, mostra a sabedoria e mostra muitas vezes até com os desafios dos aprendizados. E aqui nós estamos, num momento especial, na composição que nós temos de um projeto que é em parceria com a Casa Grande, de inaugurar os espaços dos museus orgânicos aqui na região do Cariri, um berço da nossa cultura. Hoje nós temos aqui a apresentação de vários desses grupos que também fazem parte desse contexto, alguns que inclusive têm o seu museu. Aqui nós estamos num espaço diferente, eu acho que nós estamos contemplando principalmente a natureza, que eu acho que é um dos principais legados que nós temos que preservar. Até porque nós estamos também num momento especial de tornar aqui a região do maciço patrimônio da humanidade. Então é algo que está sendo construído e que nós criamos um movimento, e esse movimento hoje tem aí como ponto alto a agregação e a cooperação de várias instituições visando tornar esta ambiência que começa com o berço da cultura, mas também com a preservação que faz parte aqui. E esse é um momento também que retrata isso. E o mais é trazer essa consciência para cada um dos que moram aqui nesta região, que fazem parte desse contexto, que vivenciam um ambiente como esse. Nós estamos aqui no final de tarde ouvindo a nossa cultura, os grupos, mas ao mesmo tempo eu estive aqui num momento mais de olhar interior, nos arredores, ouvindo os pássaros, ouvindo até o silêncio, que é isso que a gente tem que ter, porque nós precisamos às vezes, estamos na cidade grande, muitas vezes, numa barulheira, e a natureza nos traz esse resgate, que é um resgate que nos faz engrandecer a alma. Então isso que está acontecendo agora, após, será aberto para toda a comunidade, será aberto ao público, como é que vai acontecer e acontece uma visitação? Nós estamos num processo de valorização desses espaços. Aqui houve uma reorganização, o SESC ele chega não modificando, mas ouvindo as pessoas e vendo o que é que nós podemos compor para realmente divulgar cada vez mais. Aqui nós estamos num momento de um espaço que visa um contemplar a natureza, um contemplar com o olhar, com a audição, com o sentir também muitas vezes que a gente tem e chega num ambiente como esse, vendo também a culinária da família sendo resgatada. E esse olhar nos resgata a nós valorizarmos todos os nossos sentidos, inclusive o sentir com o coração. E neste processo todo de organização desses espaços, nós estaremos criando 16 museus orgânicos que passam depois a compor um roteiro turístico da valorização principalmente do ser humano, das suas raízes e da natureza como está sendo esse espaço. E nada melhor do que deixar para as futuras gerações esse legado, o legado de valorização da nossa cultura, valorização da natureza, valorização do ser humano. Obrigado pelas suas informações, a gente deseja sucesso durante toda essa caminhada. Nós temos a agradecer também a presença de vocês da imprensa que dão cobertura e que podem também estar divulgando esta natureza aqui da região do Cariri, tão forte que já é também não só aqui para o nosso estado, mas de valorização para o nosso país e até para outros países. É isso que a gente precisa construir mais. Sim, isso veio no momento... A gente tem esse trabalho de turismo de observação de aves e fotografia. E aí, quando me falaram do projeto dos museus orgânicos, que a gente se enquadraria em um projeto desse, é com muita alegria que a gente recebe, porque o nosso trabalho fica mais amplo, fica mais conhecido. A casa recebe essa nova exposição que mostra as aves que ocorrem aqui, faz parte do nosso dia a dia e que fortalece também essa coisa do turismo aqui na nossa região. Então, eu estou muito feliz por o SESC, a Fundação Casa Grande, terem incluído o nosso espaço nesse projeto bem bacana, que é os museus orgânicos. Entra no pensamento, no pensamento de, junto com a Fé Comércio, o Governo do Estado e o Geoparque, a Universidade Regional do Cariri, trazer essa ideia de se fazer esses museus orgânicos espalhados por todo o Cariri, na compreensão de que o grande museu é a Chapada do Araripe. E cada espaço desse, cada museu orgânico desse, é uma sala desse grande museu a céu aberto. Então, nós temos já três museus aqui em Potengi, nós temos em Nova Olinda quatro museus. E uma grande lição que a gente traz para o Brasil é que, enquanto por aí está se fechando museus, aqui é onde mais está se abrindo museus no Brasil e aqui no Cariri. E isso trazendo a sua diversidade, cada um dos. Isso é muito importante, né? Você traz um mestre da cultura popular, você traz um mestre dos pássaros, você traz um mestre na arte de ferreiro, você traz um mestre na arte do couro. Você está entendendo? Então, mestre expedito, que é um mestre da arte do couro, o mestre do gado. Isso aqui é o mestre dos pássaros, o mestre da música. E aí tem mais outros mestres? E outros mestres, né? Então, a gente deseja sucesso, como sempre que você vê, sempre acontecendo aí durante todo esse seu percurso, e cada vez mais ampliando essas ideias. E agradecer a população do Cariri, que tem recebido também, e do mundo, porque esses museus já foram expostos em Portugal, em Marrocos, foram em dois continentes, da África, da Europa e aqui no Brasil e em vários estados brasileiros que vêm falando sobre essa proposta de museu orgânico. Tchau! 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 Tchau!